A Raial de Campinas, ou Campininha, o setor que já teve título de município, completa 211 anos. E essas estruturas que foram dando identidade a Campinas ao longo desses dois séculos, guardam muitas histórias. A nossa ida para o colégio todo dia, tinha os namoradinhos maravilhosos, que até hoje a gente não esquece. Eu lembro de muita coisa quando eu morava aqui, ali no Ipau da Lagoinha, era uma lagoa ali, a gente pescava ali, tinha o São José ali, o Seminário de São José, o Curtume aqui embaixo, aqui na Vila de São José. Guarda as memórias da primeira rainha de um dos colégios mais antigos do setor. Egma lembra com carinho desse momento que foi registrado em foto. A primeira rainha do colégio do Gomes. Fizeram uma festa, um baile, e nós recebemos a faixa nesse baile. Campinas nasceu em 1810 e pouco mais de 100 anos depois, foi levada à condição de município de Goiás. Permaneceu como Campininha das Flores até 1933. Dois anos depois, deu lugar à recém-criada Goiânia, se transformando num bairro mais antigo que a própria capital. Mesmo depois de tanto tempo, algumas estruturas, como essa casa, mantêm as características originais, que fazem a gente viajar no tempo. Outros espaços importantes recontam a história do bairro, entre eles a Praça do Coreto, a Biblioteca Cora Coralina e o Cartório Antônio do Prado. Lugares envolvidos pelo comércio, que tornou Campinas o setor mais representativo da capital em termos de comércio varejista e atacadista. A famosa e tradicional 24 de outubro e as ruas paralelas tem de tudo. Da loja que aluga vestidos de noiva até a tradicional sorveteria, que já doçou a vida de muitas gerações. Gratidão sempre a todas as pessoas, a todas as pessoas que nos consideram. E assim, parte da história deles que tem aquela memória afetiva e que vem aqui até hoje. E como ritual tradicional que remonta os anos administrativos do setor, a Câmara de Goiânia transferiu o poder legislativo para Campinas, que também passou a ser de forma simbólica a capital de Goiás. A solenidade teve a presença do prefeito Rogério Cruz, que reforçou a importância social e econômica do primeiro bairro de Goiânia. Significa o começo de tudo. Significa o início de uma nova cidade, o início de uma nova capital, o início de um novo povo, um povo feliz, um povo abençoado. E tem presente de aniversário para os campineiros. Nós estamos preparando uma grande força tarefa para que possamos, ao iniciar a cidade inteligente em Goiânia, que será a cidade inteligente, iremos iniciar esse trabalho justamente em Campinas, como o primeiro bairro, como a primeira sede da nossa capital. Presente também para todos os moradores de Goiânia, Rogério Cruz sancionou o menor imposto sobre transmissão de imóveis. É um momento de muita alegria, sancionar o menor ISTI, já acontecido em Goiânia. A alegria é muito grande porque temos a capacidade e a oportunidade de dar a toda a população goianiense a oportunidade de ajustar os seus débitos com o município. 211 anos de transformações pelas mãos de uma população secular que saiu de várias partes do Brasil. Hoje, são 13 mil moradores, campineiros de nascimento ou de coração, cheios de memórias e um desejo de que a Campininha continue sendo das flores e de quem escolheu o bairro como lar. Hoje é um centro de Goiânia. Para mim, é um centro de Goiânia. Tudo que você precisa tem aqui em Campinas. Tudo é mais fácil. Que Deus abençoe que os pessoal conscientizem mais para ajudar a zelar. Tchau, tchau.